O meu ódio é maior do que qualquer esperança! Isso mesmo, meu doutor da matéria, está inútil e não escapa, agora é tudo do nada, a santa está comigo, sem mãe, sem pai, sem filho, essa família já era. Acabou-se a folia, ganhou-se a alegria, agora é só choro e vela. Ai, 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 está batendo triste o meu coração de ver tanta maldade de um capeta do cão. Oxe, mas a guerra ainda não estava vencida, o peixe dentro do ruim dos infernos não contava com a proteção celeste que a sagrada família tinha. Num sonho, José ouviu a voz de um anjo cavaleiro que dizia...